E a Prefeitura de Arassatuba está realizando o segundo Lira de 2019. O teste precisou ser antecipado em algumas semanas por causa do grande número de casos de dengue na cidade. O levantamento rápido do índice de infestação para a Aedes aegypti, o Lira, ferramenta obrigatória criada para identificar os locais com focos do mosquito nos municípios, nunca foi tão urgente. O levantamento, que é feito a cada três meses, foi antecipado em algumas semanas, devido ao grande número de casos confirmados de dengue em Arassatuba. No mês de abril, nós estávamos com muitos casos positivos de dengue, não é diferente o mês agora. Então a secretária optou-se para a gente fazer o Lira nesse momento agora, mês de maio. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, a cidade registra 967 casos confirmados de dengue. No último sábado, Arassatuba registrou a primeira morte suspeita de dengue. Um homem de 40 anos morreu após contrair a doença. O caso ainda está sendo investigado. O primeiro Lira feito este ano apontou 4,9% de infestação, um número bem maior do que o máximo tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. E é aí que o levantamento entra em ação. Com os dados do Lira em mãos, a Prefeitura consegue traçar estratégias para combater o avanço da doença. A partir dele, a gente vai estar sabendo o setor que está encontrando mais larvas, quais os tipos de recipientes que estão sendo encontrados. Então é para isso que ele serve para nós, para estar direcionando o nosso trabalho daqui para frente. É um trabalho feito a pé. Em Arassatuba, uma equipe de 30 agentes mapeiam por setor toda a cidade. Os quarteirões são definidos e casas sorteadas no dia para visitação. O objetivo é identificar os criadouros e qual a situação de infestação. Os municípios estão divididos em grupos de 9 mil a 12 mil imóveis. E cada grupo, pelo menos 450 casas serão pesquisadas. As residências entram como índice de infestação, que nada mais é do que um relatório que vai dizer as condições desse imóvel. E é isso que vai alimentar o Lira. O levantamento vai dizer se as casas estão em condições satisfatórias, se há situação de alerta ou se há risco de dengue. Dona Valdeires entende a urgência da situação e abriu a casa para os agentes. Ela, que já pegou o dengue duas vezes, todos os dias limpa o quintal. É como passar por um raio-x. Ela observa tudo que pode ser criadouro e limpa. Limpo tudo. Ali tem um tanque que fala que é piscina. Aí eu também não deixo com água. Mas ainda assim, com toda essa preocupação, ela ficou atenta às orientações. Às vezes, para limpar até um pote, ficamos no automático. Os ovos do mosquito sobrevivem até um ano sem o contato com a água. Por isso, é importante limpar bem as bordas. São detalhes que podem fazer a diferença entre deixar o mosquito entrar e acabar com ele. Aqui ele não tem vez por enquanto. Só se ele vem de fora. Não tem. Aqui ele vem de fora.